Ai caralho, pode brotar com a tua colega, piranha Pode brotar e pode descer até o chão Ao som dele, porra, DJ Paulo Magrão Esse aí é brabo Se tiver outra ré, fica nessa porra Aí, momento pra ir dando essa porra aí Que DJ Paulo Magrão tá tocando, mano Isso, a Globo da Mostra Que se foda Vamos dali com os dois pés nessa porra Que se foda Essa piranha tá louca, hoje ela tá que tá Essa piranha tá louca, hoje ela tá que tá Ela vai dar bucidinha, patroa do passear Ela vai dar bucidinha, patroa do passear Essa piranha tá louca, hoje ela tá que tá Ochidinha, patroa do passear Fácil acontece com os dedinhos auditores Fácil é braco, fáscila, fáscila Fáscila, fáscila Fáscila, fáscila Fáscila, fáscila Fáscila, fáscila Fáscila, claro Pra Pira ill é o número 1 do no 3 2 Atenção Você está acompanhando o DJ Paulo Macrão É o cara do momento